Gustavo pediu, Marcelo faz o cruzamento, Fred no peito na entrada da área, Neymar, bonito para o gol! GOOOOOOOL! É do Brasil! Neymar! Um lindo gol! Fred matou com muita categoria no peito, deixou limpa, deixou bonita para o Neymar! Finalização seca precisa, Neymar bota o Brasil na frente e dança, e dança, e comemora! Neymar, de novo, Marcelo levanta a cabeça, Fred no peito, Neymar, 1 a 0 Brasil!